Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul. Olá, boa noite. Guerra contra o mosquito. Rio Grande do Sul adere à campanha nacional de combate ao Aedes aegypti. Taxa de desemprego tem leve queda na região metropolitana. O Hospital Cristo Redentor simula atendimento a acidente com múltiplas vítimas. O projeto do governo que prevê o fim do plebiscito para a venda de estatais. Polêmica na regulamentação dos food trucks em Porto Alegre. E a ação de voluntários que leva serviços de beleza a idosas de passo fundo. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Reforço no combate ao Aedes aegypti. Uma campanha do Ministério da Saúde quer chamar a atenção para as consequências das doenças causadas pelo mosquito. Em todo o país, sexta-feira será o dia D de combate ao vetor da dengue, zika e chikungunya. No Rio Grande do Sul foram registrados mais de 7.800 casos suspeitos de dengue e 2.430 casos confirmados em 2016. Para evitar que esse número aumente, a Secretaria Estadual de Saúde aderiu à campanha do Ministério da Saúde para eliminar o Aedes aegypti. Na próxima sexta, 2 de dezembro, será lançado o dia D de combate ao mosquito. A população tem que apoiar o trabalho dos agentes da dengue. E essa justamente é a filosofia desse Dia Nacional de Mobilização, que todos nós nos engajemos nessa luta de eliminar criadores do mosquito. Independente de campanhas, em Porto Alegre, atividades permanentes vêm sendo realizadas nos últimos anos para bloquear o Aedes aegypti. Transmissor dos vírus da dengue, zika e febre chikungunya. A partir de 2000, quando o Porto Alegre identificou a presença do vetor, o trabalho de prevenção e promoção de saúde envolvendo o controle do Aedes, ele acontece ao longo do ano todo. Nós temos o material informativo, as campanhas de divulgação, o site com todas as informações. Entre as ações estão as quase mil armadilhas de monitoramento do mosquito espalhadas em 33 bairros da capital. A manutenção do equipamento é feita semanalmente pelos agentes de saúde. As armadilhas são colocadas, dispostas nos bairros, a cada 250 metros. Atualmente, nós possuímos 935 armadilhas em toda Porto Alegre e 29 bairros completos e 4 bairros parciais. Se for o caso de um mosquito for positivo, aí é feita toda a ação de aplicação de inseticida no entorno. É dada aquela orientação maior para os moradores com o intuito de remoção de criadouros. Até maio deste ano, a capital registrou 354 casos de dengue. Para tomar medidas preventivas e impedir que o Aedes aegypti chegue até sua cidade, a melhor atitude é combater os focos de acúmulo de água. Esses locais são propícios para a criação e reprodução do inseto. A conta da imprudência. Quase metade das vítimas de acidentes com motocicletas em Porto Alegre são jovens. Conforme diagnóstico do DETRAN, mais de 3.300 condutores e caronas morreram no trânsito da capital entre 2010 e 2016. 47% deles tinham entre 18 e 29 anos e 98% eram homens. De acordo com o levantamento, as vítimas de motos representaram um quarto das mortes no trânsito da capital no período. E o chefe de polícia do Rio Grande do Sul ficou ferido em um grave acidente de trânsito no sul do estado. Um comissário que também estava no veículo morreu no local e outros dois ficaram feridos. O automóvel onde estava o delegado Emerson Venditti colidiu frontalmente contra um ônibus no deslocamento entre Rio Grande e Cassino. Ele foi encaminhado consciente a um hospital da região, juntamente com os outros dois policiais. Conforme a assessoria de imprensa da Polícia Civil, todos passam bem. E a taxa de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre teve uma pequena retração. O indicador calculado pela Fundação de Economia Estatística passou de 11% em setembro para 10,8% em outubro. Mas segundo especialistas, essa relativa estabilidade esconde um grande número de desempregados na capital e arredores. Para Thaís e para Jairo, tudo segue igual. Eles estão há mais de um ano procurando emprego. Olha pra mim o que vem tá bom, porque tá difícil. Acredito que é pela crise do país. Essa crise que a gente tá vivendo aí não tá fácil, né? O que acontece com eles reflete o que foi constatado pela pesquisa de emprego e desemprego. Hoje, a região metropolitana tem cerca de 209 mil desempregados. Para os pesquisadores, os dados levantados mostram que a situação está parecida com a da década de 1990. Quando nós analisamos os dados nos últimos 12 meses, verificamos que as ocupações que estão sendo geradas, né? Que também já estamos divulgando isso nos últimos meses, são os trabalhadores autônomos, são os trabalhadores sem carteira assinada e o emprego doméstico. Esse trabalhador autônomo é o que tem demonstrado a maior queda do rendimento médio e que, portanto, nos remete ao que ocorreu no mercado de trabalho na década de 90, que de fato eram essas ocupações que estavam sendo geradas de uma forma precária e com rendimento mais baixo. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores da Fundação de Economia e Estatística, do DIEESE e da Fundação Gaúcha do Trabalho, reuniram dados de 7.500 residências que são pesquisadas todos os meses. A metodologia aplicada é recomendada pela ONU e os recursos vêm do governo federal. Todo mês, a daurilha entrega os dados que coletou fazendo entrevistas nos domicílios. Ela faz a pesquisa desde 1992, quando a PED começou. Não importa a informática, te dá tudo, tu vai lá, busca nos Googles as informações, mas se não tiver o trabalho de campo, a importância do trabalho de campo, que é o fundamental, porque tu pode obter um resultado, ler o resultado na mídia, mas aqui, por trás daquele trabalho, tem sempre, eu sempre digo, tem sempre um aregó suando para obter aqueles informados. As informações, o que é fundamental para a pesquisa é o campo. Sem campo, não há ciência. Sem ciência, não há desenvolvimento. A Assembleia Legislativa vai retomar o processo de cassação do deputado Mário Jardel, do PSD. O Tribunal de Justiça Gaúcho respondeu a uma petição protocolada pelo Parlamento, liberando a continuidade das ações. Os deputados esperam votar a cassação do colega na Comissão de Ética em duas semanas, mas o plenário só discutirá o tema no ano que vem. O Ministério Público estima que o desvio de verbas pelo qual Jardel responde tenha causado prejuízo superior a R$ 200 mil aos cofres públicos. Quinta-feira de tempo firme e temperaturas em elevação na região metropolitana. Em Porto Alegre, o sol predomina e a máxima chega aos 28. Mesma condição em Novo Hamburgo. O dia começa com temperaturas baixas, mas a tarde faz calor de 30 graus. Já no litoral norte, os termômetros não sobem muito. O sol aparece entre poucas nuvens e a máxima prevista para Tramandaí é de 25 graus. Ainda nesta edição, veja a polêmica envolvendo a regulamentação dos food trucks na capital. E depois do intervalo, simulação de acidente testa a capacidade de atendimento do maior pronto-socorro da Zona Norte de Porto Alegre. É em instantes. A quinta-feira vai ser mais um dia de tempo firme no norte gaúcho. Em Caxias do Sul, ainda faz frio logo cedo, mas à tarde a temperatura alcança os 26 graus. Em Passo Fundo, o céu fica parcialmente nublado e a máxima chega aos 28. Já no noroeste, o calor deve ser mais intenso. O sol predomina e os termômetros passam dos 30 graus em Ijuí. A campanha Juntos Podemos Construir um Futuro Sem Aids começa amanhã, no Dia Mundial de Luta Contra a Doença. A iniciativa é da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com apoio da Pastoral da Aids e do Ministério da Saúde. O objetivo é incentivar o diagnóstico precoce e o tratamento imediato após a descoberta da doença. Estratégias fundamentais para reduzir os danos à saúde e a transmissão do vírus. A meta é tornar o número de novas infecções não epidêmico. O assunto agora são as propostas encaminhadas pelo governo Sartori à Assembleia Legislativa para acortar gastos. Entre elas, a que prevê o fim da obrigatoriedade de plebiscito para a venda de estatais é uma das mais polêmicas. O Executivo quer que a iniciativa privada assuma investimentos que hoje considera inviáveis para o Estado. A proposta de privatização da CE volta mais uma vez à pauta. Nos anos 90, 66% da concessão da companhia foi vendida. Os 33% de distribuição de energia atuais estão nas mãos da Assembleia Legislativa, que vai decidir se há ou não a necessidade de plebiscito para passar a empresa para a iniciativa privada, juntamente com a Companhia Rio Grandense de Mineração e a Sulgás. A CE conta com 3.700 funcionários seletistas. Para os funcionários, realmente, seria uma sensação de derrota, de injustiça, porque também nós somos consumidores. A Sulgás defende a obrigatoriedade de plebiscito para a federalização ou privatização da empresa, para que a sociedade possa conhecer melhor o serviço prestado. Segundo o presidente da Associação dos Funcionários, a empresa, que tem 140 funcionários, é superavitária. O lucro estimado é de 120 milhões de reais por ano. É uma empresa que investe todo o dinheiro que ela própria tem, né, da sua geração, do seu lucro, e ela não tem aporte do governo do Estado para fazer os seus investimentos. Hoje nós temos sobra de gás, que deu uma baixa no consumo devido à recessão, e temos sobras de dinheiro também para realizar o investimento, né. Nesta quarta-feira, foi instalada na Assembleia Legislativa uma frente parlamentar em defesa da Companhia Rio Grandense de Mineração. Para o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, a CRM tem um papel estratégico na distribuição de energia do Estado, com faturamento de 12 milhões de reais por mês, além de ter a concessão de 1,5 bilhão de toneladas de carvão mineral. Vendendo a CRM, como vendendo qualquer outra estatal hoje, nós temos o dinheiro na hora. E aí? E depois? Quem é que vai reclamar quando falta energia elétrica? Vão ligar para a China? A receita das estatais privatizadas, a fonte do ICMS é São Paulo. Não vai ficar o dinheiro aqui para o Estado do Rio Grande do Sul. O governo do Estado, no entanto, considera que a privatização da CE, da Sulgás e da CRM pode significar melhorias no setor energético, trazendo retorno para o desenvolvimento do Estado. A questão é principalmente da CE, da CRM e da Sulgás. Além de ser ativos importantes, são empresas que poderão fazer investimentos nos próximos anos, em condições de ofertar energia no Rio Grande do Sul, para que a gente possa atrair empresas que possam se instalar aqui, gerando emprego e renda. A UTI Neonatal do Grupo Hospitalar Conceição está com lotação máxima. São 30 bebês para 30 leitos. Já a unidade neonatal opera acima da capacidade, com 14 bebês em um espaço destinado a apenas 10. Até que a situação se normalize, a instituição pede que as gestantes procurem outras maternidades. Tragédias como o incêndio na Boate Kiss e a queda do avião da Chapecoense são exemplos que evidenciam a importância do atendimento adequado em acidentes com elevado número de vítimas. E foi pensando numa emergência de grandes dimensões que o Hospital Cristo Redentor, considerado o maior pronto-socorro da Zona Norte da capital, realizou hoje um simulado de socorro a múltiplos acidentados. Primeiro uma van com várias pessoas feridas, depois ambulâncias e até um carro particular chegando com mais e mais vítimas. No entorno do Hospital Cristo Redentor, antes de saber que se tratava de uma simulação de acidente, muita gente que passou ou trabalhava ali próximo foi pega de surpresa. Fiquei apavorado, né, porque todo mundo lanhado ali, tudo machucado. Eu tive a impressão de que era real mesmo, real. Os funcionários do hospital sabiam da simulação, mas também foi surpresa o momento da ação, que começou com um telefonema à direção do hospital. Nós recebemos uma ligação externa comunicando um acidente de trânsito entre dois ônibus com múltiplas vítimas, que eles estariam se dirigindo para o Hospital Cristo Redentor. Foram 30 supostas vítimas, chegando praticamente ao mesmo tempo. Todos alunos da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Além de diferentes tipos de trauma, alguns atores também simulavam queimaduras, todos com maquiagens e encenando a situação. O treinamento acionou o plano de contingência, que envolve todos os profissionais do hospital, para o atendimento de múltiplas vítimas. O fato de múltiplas vítimas chegarem ao mesmo tempo, exige que se identifique claramente as que têm um potencial maior de gravidade, exige que se mobilize toda a estrutura médica e de enfermagem do hospital, com alteração dos procedimentos internos, como realização de outros exames, procedimentos seletivos, que estariam marcados. Então, assim, é uma modificação total na dinâmica, na rotina do serviço. O nosso plano de contingência prevê vários níveis de atendimento, dependendo do número de vítimas. Nós temos até 30, de 30 a 50 e mais de 50. Então, em que nós deslocamos várias áreas do hospital para servirem de backup para atendimento a essas vítimas. Inclusive, nós temos profissionais já cadastrados na instituição que moram nas imediações e que podem ser acionados em momentos de crise. O primeiro colóquio sobre aborto legal no Estado aconteceu nesta quarta-feira no Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, em Porto Alegre. Aspectos jurídicos, psicológicos e sociais, além de políticas públicas, foram debatidos por especialistas. A ONG Temes e a URGS participaram das atividades. Ontem, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o aborto realizado durante o primeiro trimestre de gravidez não é crime. A quinta-feira vai ser de tempo firme e temperaturas altas no Sul Gaúcho. Na campanha, o sol aparece entre nuvens e os termômetros alcançam a marca dos 30 graus. Em Pelotas, faz calor de 27 e o céu fica parcialmente nublado. Já para o litoral sul, a previsão é de tempo ensolarado e temperaturas oscilando entre 17 e 26 graus em Rio Grande. E veja depois do intervalo. Restaurantes criticam a regulamentação dos food trucks em Porto Alegre. A gente mostra em instantes. Predomínio de sol e calor intenso no Oeste Gaúcho nesta quinta-feira. Em Uruguaiana, a temperatura atinge os 32 graus. Os termômetros sobem ainda mais em São Borja. Por lá, o sol aparece entre poucas nuvens e a máxima chega aos 33. Tempo firme e pouca nebulosidade também em Alegrete. A temperatura varia bastante, dos 16 aos 32 graus. As altas habilidades de pessoas superdotadas foram assunto de um debate hoje no auditório do Tribunal de Contas do Estado em Porto Alegre. O evento reuniu diversos especialistas para falar sobre o tema potenciais humanos que transformam. Também foram feitos relatos de experiências familiares. Segundo a FADERS Acessibilidade e Inclusão, organizadora do encontro, existem pessoas superdotadas que precisam ser identificadas e acolhidas para que possam usar o seu potencial de forma positiva. O prazo para que o decreto que regulamenta a atuação dos food trucks em Porto Alegre seja publicado termina na próxima sexta-feira. Mas o projeto vem recebendo críticas dos donos de restaurante, principalmente em função do valor da taxa de funcionamento. A taxa de R$ 500 estabelecida pela Prefeitura para o funcionamento dos food trucks, veículos de gastronomia itinerante, gerou críticas do SINDA, o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e região metropolitana. Os proprietários de hotéis e restaurantes estão insatisfeitos e dizem que o resultado da regulamentação é injusto. Primeiro a questão da taxa. A taxa, a R$ 500,00 é uma taxa irrisória para nós nos estabelecermos e tirarmos todos os alvarás. Nós temos que pagar bem mais que isso, nós temos que cumprir muitas regras. Então, nós lutamos de que essa taxa fosse maior até para dar mais valor ao trabalho que eles viessem a fazer. A taxa de R$ 500,00 será cobrada mensalmente e é referente à ocupação do espaço público. Os proprietários pagam imposto como microempresa e o valor depende do faturamento. Outras normas também foram estabelecidas, como a proibição em pontos nobres de bairros como o centro, Cidade Baixa e Moinhos. Os carros não podem estacionar a menos de 80 metros de um restaurante e também não podem se estabelecer em um ponto fixo, devendo obedecer um rodízio previamente determinado. O vice-presidente da Associação de Proprietários de Food Trucks diz que estranha a posição do sindicato dos hotéis e restaurantes. O ideal até é que a taxa fosse menor, como é cobrado de outros ambulantes. Afinal de contas, nós estamos usando um espaço na rua que inclusive não tem infraestrutura, que nós vamos ter que buscar e colocar essa infraestrutura. Nós não podemos ter mesas, cadeiras, o nosso cliente vai comer de pé. Então, não tem nada de injusto e pelo contrário, foi bem discutido. A regulamentação do serviço de gastronomia itinerante aconteceu em fevereiro, mas o valor da tarifa de ocupação do espaço público e multa para infrações foi definido somente agora. A Prefeitura deve publicar o decreto até a próxima sexta-feira. A tarifa passa a valer 15 dias após a publicação. O valor pode ser revisado após seis meses da publicação do decreto. Calorão na região central do estado amanhã. Em Santa Cruz do Sul, o sol predomina nesta quinta-feira e as temperaturas variam bastante, dos 14 aos 31 graus. Máxima de 31 também em Santa Maria, onde o tempo segue firme. Mesma condição em Cachoeira do Sul. O dia começa com mínima de 14, mas a tarde faz calor de 30 graus. Envelhecer, sim, mas sem perder a vaidade. É com esse espírito que um grupo de idosas recebe serviços de beleza em Passo Fundo, na região norte. A ação voluntária leva alegria e autoestima a mulheres do lar da vovó. A reportagem da UPF TV foi conferir de perto esse trabalho. E quem não tem uma vovó na família? Pode ser uma vovó jovem ou uma com cabelinho branco, mãos enrugadas e linhas de expressão. Os idosos são, na verdade, o espelho de quem seremos no futuro. E quem disse que essa meninada da terceira idade não gosta de ter uma boa aparência, não é mesmo, dona Yolanda? A gente tem que se manter, em primeiro lugar, como a gente é. Gosta daqui, então vamos fazer aquilo que a gente gosta. Gosta de tomar banho, se arrumar conforme a situação, conforme a gente tem que se apresentar. Tem que se apresentar muito bem. Primeira parte da pessoa é a higiene corporal e também a higiene mental. Independente da idade, toda mulher é muito vaidosa, né? E elas não são diferentes. Elas mostram a unha, elas mostram o cabelo. Dona Osvaldina foi costureira do Hospital São Vicente de Paulo por 23 anos. Hoje, com 84, alguns hábitos que ela tinha quando era mais jovem, ela não abre mão. Quando eu trabalhava lá no São Vicente, então eu levantava da madrugada para tomar banho, me vestir, me arrumar para sair para trabalhar. Eu continuo sempre, levanto cedo ali, vou tomar banho, estou sozinha. As gurias não precisam me dar banho, me vestir, eu faço tudo sozinha, né? Graças a Deus. O Lar da Vovó foi fundado no ano de 1968. Hoje, tem capacidade máxima para 28 vovós. Quando imaginamos que poucas pessoas dedicam um tempo para fazer companhia a essas joinhas, nos deparamos com outra situação. Atividades como essa acontecem com frequência no Lar da Vovó. Essas atividades que todos os voluntários vêm fazer, para elas é importante, mas eu acredito que seja mais importante para quem faz do que para quem recebe. Na realidade, a gente agradece por estar aqui, né? Porque para nós, no nosso dia a dia, a gente faz isso. Mas estar aqui, doando um pouquinho do nosso tempo e do nosso trabalho para essas pessoas que estão aqui precisando e querer... Na realidade, nem que seja que elas estão precisando, mas é uma questão de a gente dar um pouco de amor, né? A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. E nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Segunda edição. Apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul.